perfeito, sabe ganho corrida com ele não é porque é um pedal de um G25 que eu ando lá atrás, não existe isso e você, qual que é o volante que você tá competindo hoje? desculpa, é só cortar um pouco cara, é uma base que eu fiz é a base do Edson na verdade, eu tô com a base do Edson aqui, que a gente chama de de Frank, né Frank Stanley mas é um direct drive que eu fiz em conjunto com ele, que na verdade é dele então assim, você não precisa ter um equipamento de nome, né pra andar na frente antes de você ter esse equipamento de hoje, qual que você andava antes? antes desse era um T300 modificado né e antes do T300 era um G27 original eu tô te perguntando isso porque muita gente hoje acha que só consegue ser campeão só consegue andar rápido se tiver um direct drive se tiver um Fanatec se tiver alguma coisa é super top ele tá ele tá sem o aro né, eu tirei o aro aqui mas isso aqui é o motor isso aqui é o motor aqui atrás tem o leitor do encoder é um direct drive só que com o motor bem mais em conta entendi aí dá um projeto, né é, como ele tá provisório a eletrônica ainda ainda está provisória aqui entendeu mas é o volante que eu corro você não precisa ter um é claro se você eu sempre falo se você tem como ter um direct drive cara, não perde tempo entendeu tá me vendo aí sim, sim tô, opa, perfeitamente se você tem como comprar um direct drive não perca tempo, cara pega lá os seus 10, 15 mil ou 20 mil se for e compra agora se você não tem não é por causa disso que você vai andar atrás se você toma 3, 4 segundos não tem nada a ver com equipamento é você a não ser que o seu equipamento esteja com defeito a gente tá falando de um equipamento normal um G27 originalzinho ali você não vai tomar 3 segundos se você é um cara que anda na ponta e começou a abandonou o direct drive pegou um G27 você vai andar na ponta ainda você vai você só vai ficar triste mas você vai andar na ponta não tenha dúvida você acha que você acha que a indústria vai vai a indústria de volantes em si você acha de base você acha que ela vai vai tudo pro lado agora do direct drive você acha que pulir e correr ainda vai vai persistir a gente tem alguns rumores da própria Thrustmaster com direct drive híbrido né que ele vai usar ali é meio que uma uma redução acho que é telescópio que é o nome né a planetária isso é não sei se seria planetário como a gente conhece mais popular aqui mas parece que tem rumores que vai ter uma híbrida né não vai ser um motor direto ao eixo vai ter ali na ponta antes do do aro por assim dizer alguma planetária que nem você falou é porque você acha que a indústria vai tudo por esse lado agora é o futuro próximo presente já é na verdade é o direct drive só que pra gente é caro né pra gente é caro eu gostaria de pegar o meu dinheiro amanhã e lá entrar no site da Pro Racing ou da Thel Drive e comprar o meu se eu não tivesse como montar se eu não soubesse montar né porque eu tô montando o meu também o meu né mas se eu não soubesse a primeira se eu tivesse com a grana eu ia lá e comprava porque é muito bom é muito bom e sim é o futuro cara porque só não é ainda a realidade porque é caro só não é ainda a realidade porque é caro a gente tá né a gente tá falando pelo menos ali de 12 mil reais 12 mil reais hoje né é muito é muita grana cara é muita grana é muita grana se você tem 12 pau ali dificilmente você vai vai comprar a não ser que tá tudo beleza tá tudo beleza tá beleza ok mas se vai te fazer falta não faça isso não faça isso entendeu mas assim o Lee Correia vai morrer pra mim já morreu na verdade tá pra mim já morreu eu quando olha assim a Trustmaster vendendo ela tá vendendo o que tá ali no final de estoque no final da sala ali no canto tá porque morreu já ah cara morreu a Logitech vai ser a última a continuar fazendo isso por quê porque ela é a única que vai vender por um preço bom porque a Trustmaster não vai mais compensar fazer o Lee Correia porque ela vende por um preço muito maior do que um Logitech h賞 o Lee Correia tipo de o o Obrigado.